Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí carilhinhas, estamos aqui com mais um Alpo de Vicorinhas, estamos aqui com o Alpo de Vicorinhas Copa do Mundo Feminina de Futebol, Futebol, vamos ser aqui, esse é meu, 2023, Beyond Credeness, World Cup, caro fã de futebol, uau, estou muito feliz de você estar dentro dessa carta, Por ter este Alpo em mãos, você é um dos milhões de fãs ao redor do planeta que escolheram compartilhar a emoção da Copa do Mundo Feminina da Fifa Austrália em Nova Zelândia 2023, o maior evento esportivo deste ano, Ao colecionar e trocar os cromos para Nini, você está ajudando a FIFA a concretizar seu comprometimento em investir no futebol feminino e levantar para todo mundo, Neste Alpo 1, você terá a oportunidade de aprender mais sobre as estrelas que estão destinadas a se ferirar e conquistar seu título Beyond Credeness, na 9ª edição da Copa do Mundo da FIFA, um momento inesquecível, Acredito que é um longo do torneio seteado pela Austrália e pela Nova Zelândia e em E sem dúvidas, nos anos que virão, este Alpo da Panini se tornará um tesouro que você guardará com muito carinho, Por quê? Porque a Copa do Mundo da Feminina da FIFA Austrália em Nova Zelândia 2023, Nos presenteará com mais seleções, mais partidas e mais momentos de emoção e alegria do que nunca. As estrelas presentes neste Alpo serão a principal atração de um torneio único que irá marcar o futebol mundial. Com 32 torneções, incluindo 8 estreantes, este ano a Copa do Mundo da FIFA será o maior encontro de jogadoras talentosas e suas inúmeras habilidades em um único torneio da história do futebol feminino. Com a Panini, nós convidamos você a saber mais sobre cada uma delas. De atletas já consolidadas e campeãs mundiais, há talentos em ascensão prestes a conquistar o renome internacional. Este Alpo oferecerá a oportunidade de saber mais sobre as jogadoras que vão encantar a multidão. Com a Panini, nós convidamos você a saber mais sobre as jogadoras que vão encantar o futebol feminino ao novo patamar. Esta será a maior Copa do Mundo Feminino que já assistiu. Aproveite. O que é a maior Copa do Mundo Feminino? A maior Copa do Mundo Feminino é o presidente da FIFA. 4 de Honras. 4 de Honras. Estados Unidos, Noreca. Noreca, Alemanha, 95, 99. China. Alemanha, Suécia, Alemanha, Brasil, Japão e Estados Unidos, Estados Unidos de Japão, Estados Unidos de Holanda Estados Unidos de Lyon, Íng pouro, not o que se fala, 82X real de Energy, Atenna, Tartania, Nãoperne, Xichinne, Katkau, navalicamente Friisplane, regainou Tenutin Otopedi Wellington Te Wakanuni Atara Hanilton Kirikiriroa Alkinanti Tamaki Makawarau Esqueço, já são os estágios A nova cena de ideia é que a gente conta quase já começam as seleções Paris, Norway, Filipinas, Suíça, Austrália, Luka, Irlanda, Michéria, Canadá, Espanha, Costa Rica, Sampia, Japão da por seleção Encrante Haiti Tem marketing na marca É Não entendi na PR, não entendi Reforge Cup, a história de Nova Senantia, 23 de julho, fim de Acosto, 23 de julho Mas, não é pra nada não, mas, pelo pessoal podia até Trata-se então com essas partes aqui hein Quero se inspirar na história das campeãs é só escanear os cromos Peonti, Cleitines Peonti, Cleitines Futebol, Unimundo Baixa o app Panini, Connectors, Escaneia os cromos especiais, inspire-se na história por trás das estrelas E aí tá bem esse, que esse app aqui está por É, por número, as Ficlinhas são por números E que eu acho que, minha opinião É, fica melhor por número, por número que, por seleção Brasil Panamá Suitem, Suitem, não sei o que país que é Sul de África, África do Sul, Itália Argentina Xenxin também Alemanha Marrocos Colômbia Públicas de Coreia Calentário de Choque, Choque, Choque 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 Bom, também Com a FIFA Panini Correction da Coca-Cola Complete a sessão Peonti, Cleitines da FIFA Panini Correction com os códigos que estão Conversa do Cubão Faça o rescate com o código promocional, que é isso aqui Em vipa.com.panini.collection Só parte do app e escanear essa página para ganhar um futebol novo todos os dias Parte 10, 30 de nove, 2023 Tem um app também Para quem ama futebol, quem é parulento, quem ama dancinha, quem faz mandinka e quem sabe o time de core, não importa que tipo de torcedor você é, se é anti-copo você chega junto, assista aos jogos para ser muitos outros esportes. Viva 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 vídeo que é somente para conhecer o álbum, tá? Conhecer o álbum é a repartida do próximo vídeo e deixa começar com a colagem das figurinhas, beleza? É assim, muito obrigado por tudo, se é que eu deixo de gostei nos comentários, comparte esse vídeo aí também, dúvidas, perguntas e sugestões deixem aqui embaixo nos comentários, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!